Aconteceu alguns minutos, né? Ele... Aconteceu a batida e a gente passou depois com a van. Eu junto com a equipe, né? E quando a gente viu, o mundo falou, ih, mano, um acidente aí. Quando eu vi o menino fazendo assim, da nossa equipe, eu falei, opa, vou lá. Foi alguém da gente. Aí eu vi que era o carro dele. Bem-vindo ao canal Vem no Corte. Neste vídeo, temos um corte onde o MC Buchecha fala sobre o acidente que vitimam o MC Claudinho e conta detalhes desse fatídico dia. Muito obrigado pela audiência e se inscreva no canal. Vem no Corte. O pedaço que você respeita. Tá aqui você na van ou então chegando em casa, toca teu telefone, fala, Buchecha, o Claudinho morreu. Não, não foi assim, não. A gente passou, filho. Como assim? A gente passou. Ele veio de carro, o carro dele. Ele saiu na frente. Aí a gente veio na van e a van não acompanha o carro. O carro de passeio é bem mais rápido. Poucos minutos depois que aconteceu o acidente a gente passou. Foi esse. Parabéns. Pô, tá doido. A gente saiu da van pra ir lá ver, filho. Quando eu vi, mano, o carro dele que bateu na... Saiu, né, da Dutra ali e bateu na árvore e ficou com a parte traseira só pro lado de fora, filho. Bateu numa árvore, cara. Mano, foi assim. Você viu, então? Foi assim, velho. O impacto, tu imagina, mano. Foi pior do que eu imaginava. Eu também. Eu já tava achando pesado eu receber a ligação. Não, não foi assim, cara. Não foi assim, né? Foi um bagulho muito louco, muito punk. E aí, por eu não ter dado o último abraço nele, porque... Tu imagina, ele me ligou falando que ele não ia com a gente na van sem dar uma explicação. Olha, ó. Primeiro ele falou que ele não tava... o assessor dele falou assim, seu Ivan, né? Que foi o que tava dirigindo com ele. Ele falou assim, não, olha, ele não vai, não. Ele não vai no show hoje, não. Falei, pô, como que ele não vai? Deixa eu falar com ele aí. Ele falou assim, não, mas ele não quer falar. Ele falou que ele não vai. Falei, então tá bom. Aí ele desligou e eu liguei pra ele pelo celular dele direto. Falei, Claudinho, aí ele atendeu. Oi, oi, faixa. Falei, e aí, mano? O que que houve? Falei, seu Ivan falou que você não vai. Ele falou, é, não tô afim de ir, não. Não quero ir com vocês na van, não. Eu falei, mas o que que houve? Ele não aconteceu nada. Falei, tem certeza? O que que tá acontecendo? Como é que eu vou pra lá e você não vai e tal? Ele falou, não, cara, não aconteceu nada, eu só não quero ir. Podem ir, que eu não quero ir com vocês. Ah, sim. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, meu Deus do céu, mano. O que que aconteceu? Então, depois de ter acontecido isso tudo, aí, tipo assim, a gente foi pro baile, fizemos o show, foi um show maravilhoso lá em Lorena. A gente não se olha que eu falei assim, bom, não vou chegar nele, alguma merda aconteceu. Ele deve tá puto, deixa ele. Exatamente, vou deixar, o que que acontece? De manhã eu vou lá, troco uma ideia com ele. Chegou de manhã. Então, na minha cabeça, pensa na minha dor. Tipo assim, eu falei, eu fiz tudo o que eu achei que era pra fazer. E, meu irmão, no meio do caminho, o cara bate o carro. E o assessor dele ficou vivo, né? Graças a Deus, também não tô... Ele que tava dirigindo, o assessor? O assessor, o assessor veio dirigindo. E o menino morreu, mano. E aí... Morreu na hora? Morreu na hora. Foi na hora. E aí, mano, tô à cabeça. Tu fala assim, meu Deus, o que que aconteceu, mano? Primeiro que o cara falou que não queria vir com a gente na van. Tá ligado? Depois vem com o carro dele. Entendeu? A única coisa que me passaram depois, né? a galera de equipe, da equipe da gente e tudo mais, falou, não, cara, olha só, tá cheio de roupa, de material dele ali, de futebol. E ele tava jogando, realmente, ele jogava de manhã lá na portuguesa da ilha. Falou, eu acho que ele quis ir com o carro e o carro dele era um Golf. Ele tinha acabado de comprar aquele carro. Ih, eu fazendo propaganda aqui, né? Não, não, não. Fazendo propaganda. Alô, galera da Volk, manda um carro. E aí, cara, ele tinha comprado naquela semana. Tá ligado? Então, não sei se culminou tudo, entendeu? Ele jogava futebol, o carro ser novo, ele não queria, eu não sei. Mas ele poderia... É, mas ele poderia dar essa explicação, falar, não, olha, eu comprei um carro novo, tô empolgado, quero ir. Ou então, olha, de lá, eu vou jogar um futebol, então não vou com vocês na van. Tá me entendendo? E assim, ele era um cara que falava. o cara que falava. Por isso que você ficou meio... É, então foi uma coisa muito atípica. A gente não entende as coisas de Deus. Só Deus sabe o que aconteceu, o que falaram pra ele, o que inventaram, ou não sei o que aconteceu. O Ivan não sabe também. Ele faleceu também e nunca deu explicação, né, também, assim. Ele faleceu depois, anos depois ele faleceu. E, mas eu não tive mais acesso, né? O Ivan era o assessor. Era o assessor, que veio dirigindo. Mas aí ele bateu, mas sobreviveu. Sobreviveu, nem, acho que só arranhou o braço. E ele também não sabia o que que era. Não deu nenhuma explicação. Como a gente estava impactado, porque aconteceu alguns minutos, né? Ele, aconteceu a batida, e a gente passou depois com a van. Eu, junto com a equipe, E quando a gente viu, o mundo falou, irmão, um acidente aí. quando eu vi um menino fazendo assim, da nossa equipe, aí tu já sabia. Falei, opa, vou lá. Foi alguém da gente. Aí eu vi que era o carro dele. Aí eu fui ficando mauzão, apenas já começando a tremer. Falei, não, 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 Quando eu cheguei lá, era ele. Mano, foi um bagulho, é um bagulho, até hoje, assim, difícil de falar, porque aquele cara representava, mano, muito pra mim. Foi um trauma também, né? Desculpa a pergunta, mas você chegou a ver? Cheguei a ver. Cheguei a ver, mano, porque eu não estava querendo acreditar. Falei, não, mano, é muita, como é que se diz? Porque eu e o Claudinho, cara, a gente nunca tinha discutido sequer. Pensa. Nunca. De coração. Caralho. Amigo de 27 anos. De 27 anos, a gente nunca tinha, a gente não discutiu nunca por nada. Tá ligado? A gente zoava um ou outro, tal, porque ele era fanático no negócio de futebol, então a gente, eu gastava ele, porque ele era ruim de bola, e ele falava que ele... Mas gostava. Mas gostava. E ele falava que ele ia ser jogador e tal, então eu ficava zoando ele. Falei, pô, tu é ruimzão e tal, e eu era um pouquinho mais habilidoso que ele no futebol. que eu e muita coisa, mas no futebol era melhor. E aí eu ficava zoando ele. Então às vezes ele ficava chateado comigo, pô, para, mas discutir nunca por nada. Eu só olhei para o céu, falei, meu Deus, por que esse castigo? É porque nessa hora, cada detalhe conta, né? Sim. Tu achou que fosse alguma coisa contigo? Não, eu pensei assim, por que esse castigo? Tipo assim, nunca discutimos, nunca brigamos por nada. Pô, aí no dia, o cara não quis ir na van com a gente. Poxa, mas depois ele foi com o carro dele. Por quê? Ele podia dar uma explicação, entende? Então eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, mano, mas por quê, por quê, por quê? Está me entendendo? E eu ficava com Deus. Meu Deus, por quê? As pessoas podem pensar um monte de coisa. É um direito da pessoa, até porque, até eu. E aí, mas eu falava com ele, pô, mas o senhor sabe a verdade. E por que? Se a gente nunca discutiu, a gente era amigo mesmo, faixa, 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 pensa que é faixa, irmão, e, mano, no último dia do cara, eu não dei um abraço no cara, mano, porque a minha cabeça veio a parafuso, eu falei assim, caraca, mano, o cara morreu no último dia do cara, não foi bem, porque eu estava esperando ele chegar em casa de manhã para a gente trocar uma ideia e não chegou esse dia de manhã, mano. Entendeu? Então, minha cabeça ficou em parafuso, mano, pensa que eu fiquei em depressão, assim, uns dois anos e meio. Isso que eu ia te perguntar, você teve tratamento psicológico, como é que foi isso? A minha mãe, ela é crente, cristã, da igreja, e ela que me ajudava muito, cara, em oração, e conversando comigo, não, as coisas de Deus, eu entendo você, meu filho, eu sei o que pode passar na tua cabeça, mas, cara, confia em Deus, as coisas, tudo está na mão de Deus, e tu me ajudou muito isso, entendeu? Era isso, e eu morava na beira da rua, lá na ilha, e todo dia, de tardinha assim, parava uma condução da escola, e as crianças saiam da escola e ficavam cantando, Oxeixa, cadê você? Na foda da sua casa. E eu olhava da janela, porque eu fiquei dois anos e pouco, enclausurado, eu não queria saber de... Tu pausou a carreira. Eu fiquei mal. Tu falou, não quero mais essa... Não quero, eu falei, exatamente, não quero mais saber. Você perdeu o seu grande incentivador. O grande incentivador, um anjo, um cara que era o responsável, e muito mais, eu não perdi só um parceiro de trabalho, eu perdi um amigo, um irmão, um cara que eu admirava, que era o esteio da dupla, e de tudo, assim, sabe? Era um cara que falava, vamos fazer. Eu sabia que ele era mais uma maluquice dele, que ia dar certo, entendeu? Então, ele estava querendo jogar futebol, depois eu vim saber, eu fui procurar, para tentar achar alguma explicação, e ele estava inscrito no Heliópolis, futebol clube aqui do Rio, ele estava treinando, e aí, por isso que culminou em tudo, sabe? Aí, depois eu fui encaixando as coisas, e que me ajudaram, essas descobertas todas, foram me ajudando a encaixar melhor esse quebra-cabeça, para tentar achar um álibi, para ter alguma mínima explicação, porque é difícil. Imagina vocês se conhecerem já há bastante tempo, você já conheceu o jeito dele, ele já conheceu o teu jeito, do nada, o cara, hoje eu não vou, sei lá, hoje eu não vou, sem dar explicação. Tudo que ele está falando aqui, eu estou pensando, o que me dói é justamente isso, que eu penso, se um dia você estiver mal, exatamente, eu não sei isso, nunca senti essa dor, mas eu consigo entender o que você está passando. Sim, eu estou calado, eu tenho um amigo que você ama. Sim, sem dar explicação, sabe? Você fala assim, eu estou com dor de barriga, não senti no coração de não ir hoje, então, sabe? Ah, não quero ir na van com vocês hoje, depois eu te dou um, a gente troca uma ideia. Mas não, mas por quê? O que houve? Não, cara, não houve nada, não aconteceu nada, assim, e com aquela mesma calma, com a voz leve, suave, sabe? Aquele moleque era um cara leve de alma, sabe? De alma transcendente, transparente, de um cara, sabe? Ele não era aquele cara duas caras de esconder, ele era um cara muito, transparente, gente boa até dizer chega. O cara era luz. E, de repente, isso, eu falei, não, mano, alguma coisa aconteceu, vou, tá ligado? Então, eu entrei em parafuso, foram dois anos e tantos, de, de, é, de clausura, assim, eu fiquei dentro de um quarto, cara, aí, era difícil, entregue, cara, se eu tivesse a minha família nessas horas, sabe? Eu acho que eu ia pirar mesmo, assim, eu ia fazer uma besteira, assim, com a minha vida. E aí, mano, é muito importante a gente ter a família, sabe? E agora eu quero falar de família. Família é uma coisa, cara, que eu aprendi, a partir dali, a dar muito, muito mais valor. Eu valorizava, mas eu fazia isso, talvez, até por instinto, assim, você não tinha noção. Ali eu fui ter a parte racional do quanto a família era importante, porque até então era só uma coisa da emoção, do sentimento, do quanto a família era importante. Mas ali eu tive o lado racional do quanto que a família é imprescindível na vida do ser humano. Isso é verdade. Foda, Marmão.